Existem muitos templos em Jerusalém e mais um foi descoberto neste ano de 2020, nos revelando uma nova parte da nossa história que até então era desconhecida. Por exemplo, você saberia me dizer o que é isso que foi encontrado na Turquia? Muitos dizem serem túmulos arredondados onde jaziam os governantes do passado. Mas será que é isso mesmo? É sobre isso e mais algumas curiosidades que vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes de conferir, te convido a se inscrever em nosso canal, clicar no sininho de notificações, deixe aqui também o seu like e comente no final do vídeo. Descoberto de 3.500 anos Uma equipe de arqueólogos encontrou na cidade de Edirne, na Turquia, em um assentamento antigo da Trácia, uma antiga província romana. Um impressionante artefato que estava em cima de um altar de pedra. Os Trácios eram um povo indo-europeu da antiguidade. Eles habitavam a Trácia, região geográfica e histórica no sudeste da Europa, que abrange os atuais territórios da Bulgária, Grécia e a porção europeia da Turquia. Os pesquisadores descobriram que esse lugar inóspito da Turquia datava de pelo menos 3.500 anos atrás e conta com vários objetos que só são encontrados nessa parte do planeta. Segundo Andin Beksak, chefe do Departamento de História de Arte da Universidade de Trácia, envolvido nessa descoberta desde o princípio, o artefato servia para que os Trácios pudessem observar a Lua e os movimentos do Sol. Esse tipo de estudo era muito importante para esse antigo povo, pois com a observação do céu, eles decidiam todas as questões importantes dentro daquela sociedade. Mas o que foi decidido com a descoberta feita em Trácia, na Turquia? O pesquisador disse o seguinte, O altar de pedra é um tipo de templo que hospeda rituais e orações realizadas em aniversários e horários específicos. Vemos mais exemplos deste tipo de discos solares na Bulgária. Esses sistemas mostram que os templos eram usados também para observações astronômicas. Segundo Beksak, a descoberta do disco solar oferece informações importantes sobre o entendimento astronômico daquele período. De um modo mais específico, o pesquisador afirmou ainda que o objeto pode ajudar a entender o conhecimento que as pessoas dessa época tinham de astronomia. Afinal, os trácios eram conhecidos por saberem muito sobre o espaço e fontes gregas antigas indicam ainda que eles conheciam objetos celestes muito bem. Introduzindo esse tema para os governantes gregos. O especialista Andien afirma que poucos artefatos do tipo já foram encontrados na Turquia. Eles costumam ser mais comuns em sítios arqueológicos na Bulgária. Em resumo, esses antigos habitantes da Terra tinham um conhecimento que até hoje estamos tentando entender e desvendar. Espada medieval No mês de maio de 2017, um operador de escavadeiro estava trabalhando numa turfeira no município de Mirkse, na Polônia, quando acidentalmente encontrou algo diferente. Parecia ser uma espada bem antiga. Depois foi descoberto que ela era do século XIV. A espada estava notavelmente bem preservada e é um machado único. Sua descoberta motivou até mesmo uma expedição arqueológica. O Siefkot, descobridor dessa espada, doou o artefato para o Museu Stanislau, que fica em uma cidade chamada Rubiesov. A equipe do museu se apressou em analisar aquela preciosidade medieval. Levando em conta que essa espada esteve enterrada numa turfeira por mais de 600 anos, a sua condição de preservação é bem razoável. Apenas o cabo original, que provavelmente era feito de osso, madeira ou chifre, ficou destruído. Essa espada do século XIV media um metro e vinte centímetros, pesando apenas um quilo e meio. Certamente era uma arma excepcional. Segundo as pesquisas reveladas por especialistas nessa arte, foi revelado que o punho alongado foi projetado para o uso com as duas mãos, o que, combinado com o alcance longo e o peso leve da espada, tornou essa arma muito ágil para os cavaleiros que estivessem com armaduras. Na verdade, esse é um design já típico do século XIV. A barra traseira dessa espada apresenta uma cruz de sóciles, inscrita dentro da forma de um escudo heráltico. Esse símbolo provavelmente era a marca do ferreiro que a forjou e normalmente ficaria discreto no cabo da espada. Os pesquisadores disseram que esse é um achado único nessa região. Afinal, embora existam artefatos similares em coleções de museu, seus locais de descoberta são, frequentemente, desconhecidos. E isso é uma informação muito importante para os historiadores e também para os arqueólogos. Em relação a como a espada foi parar dentro dessa turfeira, Bartolomierz Bartek, diretor do museu para onde o artefato foi levado, diz que é possível que um cavaleiro desafortunado tenha sido surpreendido naquele pântano e simplesmente tenha deixado cair a sua espada. Se isso aconteceu mesmo, ele teve muito azar. E nós, tantos séculos depois, tivemos muita sorte em encontrar essa espada. Novo Templo em Jerusalém Excavações realizadas no calçadão de Armon Hanadzif, na cidade de Jerusalém, revelaram um achado importante para a história dessa região. Ali, arqueólogos encontraram fragmentos de antigas colunas que antes constituíam um enorme palácio, que provavelmente remonta ao período do primeiro templo. A quem pertenceu essa mansão ainda não se sabe. Parece que os itens foram enterrados cuidadosamente e eles permaneceram muito bem preservados, embora sejam muito antigos. Acredita-se que o palacete tenha sido construído especificamente entre os reinados dos reis Ezequias e Josias, após o cerco assírio a essa cidade. Naquele período, os habitantes foram responsáveis por expandir a região. Jacob Bilic, que é líder nas escavações, disse Esta é uma descoberta muito emocionante. Uma descoberta que, pela primeira vez, mostra modelos em escala reduzida das capitais dos reinos de Judá e Israel, onde foram incorporados acima dos portões do Palácio Real. Também o nível de acabamentos desses capitais é o melhor visto até hoje e o grau de preservação das peças é realmente extraordinário. Agora os arqueólogos israelenses buscam encontrar novas peças por ali e revelar detalhes ainda mais esclarecedores sobre essa região. Escultura mais antiga Excavações arqueológicas no condado de Xiaxian, na província de Shanxi, na China, revelaram o que se acredita ser a mais antiga escultura de um bicho da seda da história. O artefato, que segundo cientistas pode ter 6 mil anos, foi localizado pela Escola de Arqueologia da Universidade de Xilin e pelo Instituto Provincial de Arqueologia de Shanxi. Apesar de ter sido descoberto apenas em outubro de 2020, os pesquisadores estavam em trabalho de campo desde junho de 2019. Esse objeto é pequeno, de cor marrom, com detalhes listrados em preto e segundo o arqueólogo e professor Duan Tianxing, mostra como as comunidades antigas atribuíam uma grande importância ao inseto. Fato, é uma escultura de bicho da seda muito fiel ao que a gente conhece hoje. Além de ser uma forma de celebrar o bicho da seda, que tem grande importância econômica através dos séculos, os pesquisadores acreditam que ele fortaleceu a ideia de que uma lenda chinesa pode ter espalhado a origem e a popularização da seda. Nesse mito, a esposa do imperador amarelo Lei Zhu teria ensinado funcionários de Xiaxian a criar o bicho da seda e então produzir um dos tecidos mais valiosos do mundo. Castelo Savustep O castelo Fortaleza de Savustep, que também é chamado de Monte do Sargento, está localizado 24 quilômetros ao sudeste da cidade de Van, nas terras da Turquia. Ele foi construído pelo rei Orartian Sarduri II, que reinou de 764 a 735 a.C. A edificação era composta de dois templos em honra a dois deuses, Haudí, o deus maior, e Irmuxine, além de vários cômodos. Também está disposto de um enorme palácio, adegas para armazenamento de vinho, sistemas de armazenamento de água e também ateliês. No entanto, de tudo o que existe no castelo, o que mais chama a atenção são os depósitos de comida, feitos de uma maneira nunca vista antes. Exatamente, esses poços redondos eram usados para guardar os mantimentos do reino, principalmente quando não era possível deixar o castelo. Mas isso não é tudo de interessante que existe por aqui. As escavações nesse lugar tiveram início em 1961 e continuaram até 1984, sob a responsabilidade de arqueólogos turcos. Esse é um fato raro aqui na Turquia, já que a grande maioria das escavações do país costuma estar a cargo de alemães ou de italianos. Sabustep é um local apreciado pelos amantes da arqueologia e história da humanidade, possuindo uma atmosfera incrível, principalmente ao entardecer, que faz o visitante imaginar com bastante clareza como era a vida nesse lugar na antiguidade. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Não esquece, se inscreve aqui no canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui também o teu like, comente no nosso vídeo e nos siga também no Instagram, no canal oficial do Mundo Desconhecido. Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!